Baixa do rebaixamento, Kleber e senador Demócio Nistoro, eu quero fazer um anúncio aqui que nós da TV Brasil Central estamos sendo censurados. Nós estamos sob intervenção, o nosso jornalismo não passa a ter liberdade como a gente sempre teve até agora, o que é uma coisa que eu lamento muito. Eu lamento principalmente em relação ao governador Alcides Rodrigues, por quem sempre tive o maior respeito. Tudo porque amanhã estava prevista e registrada no TRE uma entrevista com o senador Marconi Pirino, tanto quanto foi aberta a espaço também para Iris Resende. Iris não veio e como Iris não veio, Marconi Pirino viria amanhã, só que eu recebi ordens de não trazer Marconi Pirino ao programa. Eu lamento demais isso que está acontecendo, essa postura do senhor Jocelino Braga e do grupo de Iris Resende que tem tradição em censurar a impressa. A gente vai tentar continuar no ar agora em respeito ao senhor para terminar o programa, mas eu fiz questão de dar essa informação, porque certamente amanhã já não estarei mais à frente desse programa. Razão pela qual em qual, inclusive, eu não culpo o Kleber, mas o Kleber está aqui exatamente com essa função. Não, Paulo. Está. Não que eu saiba. Você sabe. Você sabe, mas eu vou preservar você, Kleber, em respeito da nossa amizade. Mas você sabe exatamente o que aconteceu, você esteve comigo e sabe exatamente o que aconteceu. Garanta o seu emprego que eu garanto a minha dignidade. Obrigado a todos. Boa noite.